Entre no Universo Gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Na última semana a internet ficou chocada com uma notícia recente que infelizmente rolou no mundo dos games envolvendo um cosplayer e o maior evento de games da América Latina. Como vocês muito bem sabem, já tá em todas as mídias maiores, a gente falou aqui diversas vezes na Central, o que aconteceu foi que o cosplayer de Coringa, Michael Giordano, alega ter sido espancado e torturado pelos seguranças da BGS, a Brasil Game Show. E cara, a gente já contou toda essa história, a gente já passou pra vocês as diversas informações e como se toda essa situação horrível, brutal, não fosse o bastante, a BGS ainda teve a cara de pau de tomar uma atitude simplesmente burra. A palavra acho que é burra. Que literalmente, galera, a BGS foi lá e bloqueou o Michael nas redes sociais deles. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas é verdade. Quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu vou passar pra vocês as mais recentes novidades sobre o caso do cosplayer da BGS. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, a gente já explicou isso antes aqui no canal, se você não assistiu, eu recomendo você assistir o nosso vídeo do Gamer que foi espancado e torturado na BGS 2019. Lá a gente passa todas as informações, mostra as fotos, dá o relato da história por completo. Mas, em tese, o Michael Giordano, ex-cosplayer de Coringa, participou da BGS 2019 e o que ele alega foi que ele tinha perguntado pra um segurança se ele poderia sair do evento e retornar. O segurança disse que sim. Ao voltar para o evento, ele descobriu que ele não poderia de fato entrar novamente. Ele disse, pô, o segurança aí foi filha da puta comigo, né? O segurança acabou com o meu rolê. E, no caso, havia dois seguranças atrás dele. Eles ouviram isso, ficaram revoltados com o que eles ouviram e começaram a brigar com o Michael. Acabou que um deles deu um matalhão nele, começou a segurar ele pelo pescoço, machucar ele. O Michael começou a se debater, aparentemente bateu em um dos seguranças nesse momento de tentar se soltar. E aí os seguranças revoltados começaram a espancar ele naquele exato momento. Arrastaram ele para uma sala dos fundos da BGS e, de acordo com ele, ele foi espancado e torturado por até 40 minutos. Ele foi queimado, espancado, ameaçaram ele de ser estuprado. E, cara, cometeram diversas atrocidades. Desde então, o caso já foi parar na mídia. A gente vê reportagens da Globo, da Record, diversos websites estão falando sobre o assunto. A própria BGS já se pronunciou dizendo que eles estão averigando as câmeras, estão procurando por informações e eles estão em contato com os advogados do Michael, bem como a polícia, para poder investigar esse caso e levá-lo, né? Levaram os mesmos à justiça. Mas, cara, como se essa bomba não fosse ainda o bastante para toda essa situação, a notícia mais recente é revoltante de tão burra. O que acontece foi que, é claro, desde que aconteceu o ocorrido, o Michael foi nas redes sociais e começou a postar sobre a situação. Ele começou a trazer essa notícia à tona, como a própria vítima, postando fotos, vídeos, relatos, imagens e provas como o próprio exame médico dele sobre o ocorrido. Então, cara, ele foi nas redes sociais e fez o óbvio, que foi espalhar essa notícia. Porque eu acho que um dos maiores problemas nesses casos é ninguém ficar sabendo sobre o ocorrido. Se ninguém soubesse o que estava acontecendo aqui, o evento teria sido passado batido, a gente não ia saber de nada e a gente não teria como buscar por informações, como buscar pela verdade. E agora que isso foi parar na mídia graças a tudo isso, Uma das coisas que o Michael fazia nas redes sociais do Facebook dele era, é claro, marcar a Brasil Game Show nos seus próprios postos. Então, por exemplo, no diagnóstico que ele postou online, ele falou e marcou o Brasil Game Show, esse é o resultado do seu tratamento VIP. Em alguns comentários ele também marcou a Brasil Game Show. Quando a Record fez uma reportagem sobre o ocorrido, ele marcou a Brasil Game Show. Tudo para justamente alfinetar eles e verem que, de fato, esse caso está indo para a mídia, esse caso está sendo reconhecido por todos. Para você ver, para a BGS perceber que não tem como escapar dessa. E aí o que aconteceu, galera, é que, surpreendentemente, a BGS teve a cara de pau de bloquear ele no Facebook. No post do dia 20 de outubro, o seguinte post. Arroba Brasil Game Show. Vocês podem ter me bloqueado, pois eu não consigo mais marcar vocês. Mas, por gentileza, corrijam o meu nome. Michael Giordano Martins Pinheiro, e não Pereira. Tenham pelo menos a consideração de me chamar pelo meu nome correto. Então, galera, o pior é que você vê pela mensagem que, alguns dias antes, ele havia marcado a BGS, no caso, três dias atrás, ele havia marcado a BGS em um post da reportagem do R7. E aí o que acontece é que, a partir do dia 20, ele não consegue mais marcar. Quando ele escreve lá, arroba Brasil Game Show, nada acontece. Então, assim, a BGS ainda teve a cara de pau, a cara de pau de ir bloquear o Michael nas suas redes sociais. Cara, como é que pode, toda essa situação, toda essa polêmica inaceitável, esse caso absurdo em que a galera está revoltada, estão planejando boicotes com a Brasil Game Show, os caras não revelam o nome da empresa de segurança, não revelam imagens das câmeras, não revelam nada para o público para a gente poder ter uma certeza se aconteceu ou não. E os caras ainda vão lá e ter a cara de pau de bloquear o cara, bloquear a vítima, o cara que está alegando o que aconteceu. Mano, como é que os caras podem ser tão imbecis a esse ponto? Imbecis, não tem outra palavra. Se eles realmente bloquearam ele nas redes sociais, essa daqui é uma das atitudes mais babacas que eu já vi. Mais babacas que eu já vi mesmo. Felizmente, desde o ocorrido, parece que a Brasil Game Show foi lá e desbloqueou, porque ele conseguiu, há 14 horas atrás, marcar a Brasil Game Show em um post mais recente. Mas, cara, isso ainda não... Isso ainda só mostra como eles foram lá, tomaram essa atitude de babaca e voltaram atrás depois que eles viram que eles fizeram uma cagada sem noção. Então, assim, eu fico pasmo, pasmo, como se não bastasse os caras permitirem socorrer, aí eles vão lá e cagam em cima disso. O cara caga, senta e rola em cima da própria bosta. A galera da BGS está de parabéns, viu? O suporte de vocês está em outro nível. E olha só, além disso, além dessas informações, vai lembrar também que nos últimos dias muitas pessoas começaram a espalhar nas redes sociais alguns prints de conversas no WhatsApp, conversas de Facebook, em que a gente não tem um nome, a gente não tem nada específico, mas que seriam conversas de possíveis pessoas que estariam dentro da BGS no dia do corrido, que falaram que, no caso, o cosplayer haveria irritado algumas cosplayers, ele haveria gravado alguns stories no Instagram que estariam mostrando a bunda das cosplayers, elas teriam revoltado com a situação e esse teria sido o verdadeiro motivo dele ter saído da BGS. Começaram a espalhar essas coisas, né? E a galera começou a questionar, será que de fato aconteceu isso? Será que de fato ele é essa vítima que ele está se pagando? Ou será que tem uma história por trás disso? A gente não teve, né, nomes, a gente não teve ninguém dando a cara a tapa de ir lá e falar sobre a situação e falar, não, eu vi ele gravando as minas, não, eu vi ele atazanando as garotas e infernizando a vida das garotas, ninguém fez isso até agora, mas o Michael foi lá no Facebook e também compartilhou recentemente um áudio que seria de uma moça que alega que estava presente na BGS no momento do corrido e que ela alega ser uma testemunha do que aconteceu. Agora eu vou deixar rodando o áudio para vocês ouvirem o que essa moça disse que viu naquele dia na portaria da BGS. Aí as meninas explicou para ele, ó, você saiu, você não vai poder entrar mais porque a gente está tentando ler o seu QR Code, está mostrando que você já entrou. Aí as meninas falaram que ele explicou, ah, mas eu, o segurança falou que eu podia sair para fora e eu saí, agora não posso entrar mais. Aí as meninas, educadamente, ele educadamente também, falou, as meninas falaram, não, você não vai poder mais, mas eu vou chamar meu supervisor. Aí chamou o nosso supervisor, as meninas falaram que chamou o supervisor, o supervisor coisou no rádio para ver se podia liberar ele, porque o segurança lá dentro falou que ele podia sair lá para fora. Aí o meu supervisor virou para ele e falou, ó, infelizmente o senhor não vai poder entrar. Aí ele falou assim, tomar no cu, esses seguranças me ferraram. E as meninas falaram que o segurança estava do lado dele já. Aí, nisso que ele xingou, o segurança já veio dando um mata-leão nele. Aquele golpe que tenta matar as pessoas, não sei como que é esse golpe. As meninas falaram que o segurança já agarrou no pescoço dele, enforcando ele e as meninas gritando, solta ele, solta ele, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo, ele não tem culpa de nada. Então, como vocês podem ver, de acordo com essa própria garota, que até agora também não foi revelada quem é, ela mesma viu tudo o ocorrido, ela deu uma descrição sobre os fatos, cara, uma descrição bem semelhante ao que o Michael também passou. Claro, para ser justo, ela também não dá o nome dela, ela não dá a cara dela, a tapa, ela não tem prova de que, de fato, ela estava na BGS. Então, assim, até que essa moça do áudio apareça, eu também não posso considerar isso aqui como um fato, como uma coisa verídica. Assim como aqueles prints de conversas, de WhatsApp que estão circulando na internet, eu também não considero como prova. Até que alguém, de fato, tenha a coragem de dar a cara a tapa e falar, não, eu estava aqui, eu vi isso, 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 e falar que é uma testemunha ocular, e eu não posso tomar um lado sobre esse caso se, de fato, ele estava mentindo, se, de fato, ele não era tudo isso. Mas, uma coisa eu tenho certeza, que uma hora a verdade vai sair. Não há dúvidas sobre isso. Uma hora a verdade vai sair. Já está dando processo, a advogada do Michael já está em contato com a BGS, o nono departamento de polícia da região já está investigando o caso, e as câmeras estão sendo analisadas. Então, podem ter certeza que nos próximos dias e nas próximas semanas, a gente provavelmente vai ter mais fatos e a verdade, uma hora, vai acabar saindo sobre toda essa tragédia que rolou com o Michael. Seja ele, de fato, uma vítima, seja ele um charlatão, o que a gente sabe é que a verdade, uma hora, vai ter que sair mais cedo ou mais tarde. E você, por estar compartilhando sobre essa notícia, não estar deixando esse tema morrer, está mantendo essa possível verdade viva e que, em um momento, ela vai acabar saindo. Beleza? Então, galera, agora que vocês estão cientes dos mais recentes fatos sobre a polêmica da BGS e do cosplayer, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião em relação a essa cagada monumental da BGS ao bloquear o Michael? Vocês concordam com isso? Vocês realmente acreditam que ele estava enchendo tanto o saco deles que ele merecia um ban? Você acha que o cara se possivelmente espancar ou torturar do jeito que ele alega não era o bastante para a BGS aguentar essas marcações nas redes sociais? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam em relação ao assunto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!